Música Nós somos o Instituto Cultural Chiquinha Rosaga, dedicado a essa arte ao teatro, sobretudo em homenagem à grande mestre. E nós estamos aqui com uma reação do Conselho Regional de Administração, para apresentar o Eri e esse debate. Eu vou falar rapidinho sobre quem realmente foi o autor disso tudo. Alguns de vocês aqui talvez não conheçam o nome, não conheçam o mesmo nome, mas devem conhecer pelo menos as obras que eles fecham. Aqui acho que quase todo mundo conhece Romeu e Julieta, não é? Juliette, Macbeth, inclusive ele também não escreveu, essas são as tragédias que não relia, né? Mas ele também escreveu comédias como, assim, por exemplo, A Mejero Tomada, e foi inspirada nela que há uns anos atrás a Globo fez uma novela. Inclusive, aquela história da mulher que era terrível, terrível, e se casa com o cara que está decidido a domar. Faz alguns anos talvez vocês, mas de repente pode ser que passe na recordação à tarde, né? Shakespeare leu muitas tragédias, comédias, poemas, sonetos, contos, e era um nome múltiplo, ele era um nome de teatro, ele era ator, diretor, produtor, ele teve proprietário de um teatro, daí que deveria também estar envolvido em uma administração, né? E, sobretudo, ele foi um dos maiores, ele considerava um dos maiores autores do teatro universal. Quando ele escreveu essa peça, que foi em 1606, dez anos antes dele padecer, padecer em 1616, aí já havia se retirado de Londres, saído de Londres, e ele não era de Londres, ele era de uma cidade chamada Stratford-on-Navie. Ele tinha se retirado de Londres, foi para a cidade dele, e, então, dez anos depois ele morreu. Essa é uma obra de maturidade mesmo, e vocês viram que se trata, né? Quer dizer, um rei que resolve deixar, dividir o seu reino para as quatro filhas, e se dá mal, porque, como foi dito no início, ele cometeu alguns erros fundamentais, principalmente a administração, ele não soube administrar o seu reino já no final, tão bem que a vida dele, e antes, que não acontecesse o que aconteceu. E a outra falha foi a avaliação do ser humano, ele não soube avaliar as filhas, não soube conhecer, tem uma empresa, é preciso conhecer os seus comandados, é preciso conhecer a sua empresa, é preciso conhecer tudo de sua empresa, de preferência, se ele é o chefe do presidente. E, sobre questões e questões da administração, quem vai falar menor do que eu, é o nosso querido Wagner Ciclera, presidente do CLA. Boa noite, é uma satisfação enorme estar aqui na faculdade de Boa Ciclera e na redação desse evento. O Conselho tem um programa de debates culturais em administração. O rei Lí era uma peça desse elemento de conjunto, também temos, viu, sempre discutindo a questão da administração a partir da produção artística mundial. que é preciso que quando o companheiro, o colega, o profissional de administração vai ao cinema, vai ao teatro, escute o recital, o nosso show, o música, ele precisa sempre fazer a conexão entre aquilo que está sendo dito na obra e a sua realidade vivencial. Em verdade, um livro, um texto, são meras palavras mortas, se não forem as inferências, as conclusões, as concordâncias e discordâncias do que está escrito. Em verdade, quem dá a vida, a obra, é o próprio leitor ou, no caso, o assistente na plateia, ou correlacionando, assim o que ele diz, ver na peça com a sua realidade empresarial. É comum se dizer que a má arte limita a vida, mas eu gosto de completar, mas a vida efetivamente semeia, secunda. Ora, ela é tão mais fecundadora da arte, e a arte é tão mais eterna e definitiva, quando ela fala nas almas das pessoas, quando ela vai direto no coração das pessoas. Eu vivo com um francês que esteve no Brasil durante muito tempo, e certamente um dos maiores antropólogos do século XX, ocorreu há cerca de 3 ou 4 anos atrás, com grande influência para os indigenistas brasileiros, e todo o estudo de defesa da questão do índio, inclusive o próprio professor Darcy Ribeiro, que foi muito influenciado no livro francês, se chamava Kort Lévi-Strauss. Para nós, de administração, é muito importante que a gente conheça e reflita sobre os conceitos de antropologia, de sociologia, de ciência política, de cultura em geral, entender o conceito de cultura, como a gente fala muito em cultura organizacional, mas é preciso sempre conectar essa produção, esse conhecimento humano com a realidade nossa da empresa. E o Strauss dizia o seguinte, a natureza humana é permanente e universal. Quer dizer, o homem no tempo e no espaço, há séculos anteriores, de hoje, seja indígena, esteja na África, na Europa ou na Austrália, em qualquer lugar, no tempo e no espaço, a natureza do homem é permanente e universal. O que que retrata a peça, fundamentalmente, esta peça, o rei Lier de Shakespeare? Exatamente essa condição de natureza do homem como permanente e universal. E aí, a gente vê, é o homem e suas circunstâncias, as circunstâncias mudando o homem, e aí a gente precisa ver, diante da realidade, como nós, de pronto, na questão de liderança, nos colocamos aí, liderança é função do líder, dos liderados e da situação. Muda o líder, ou muda os liderados, ou muda a situação, o processo de liderança se afeta. Às vezes a gente pensa que o líder é sempre líder, que os liderados são sempre os mesmos, e que a situação não altera, mas ela altera o processo de liderança. Mudou o papel, mudou a função, mudou a situação do rei Lier, e ele passou a ser o nada. Está aqui. Os existencialistas, e certamente capitaneados mais recentemente com o Sartre, diziam que é essa dicotomia que a gente coloca sempre na discussão entre o ser e o terro. Os professores falam isso, nós discutimos isso na imprensa, discutimos isso nos livros de administração, mas talvez a obra nos mostre que tão ou mais importante, talvez até mais, do que o ser versus ter, é o ser versus fazer. Porque as pessoas, e a obra mostra, não é o que ela é, ela é o que ela faz, é o cargo que está ocupando. Isto nunca foi tão verdade nos tempos atuais. A gente quando vai falar hoje, vai apresentar-se a uma pessoa, antes até de falar o nome, a gente pergunta qual é o PIN. E mais importante, qual é o seu PIN para nós colocar aqui? Ou qual é o PIN, qual é o meu cartão de visita? O que está inscrito no cartão de visita, aquilo que eu faço, passa a ser mais importante do que eu sou. O rei não era, ele estava. É o que ele fazia como rei. E isso tem tantas circunstâncias, numa época, e num contexto, numa conjetura, do que nós estamos fazendo, que o trabalho é tão fundamental para cada um, que quando às vezes um colega, um administrador, se vê desempregado, e a gente pergunta o que ele está fazendo, ele para não dizer que está desempregado, ele diz que é consultor. De cada dez consultores que a gente vê, nove não são consultores, são desempregados, é verdade. As circunstâncias do que eu faço, determinam o que eu sou. E isso mostra, e nos leva a refletir no conjunto das organizações, no cotidiano das organizações, a importância que isso tem, no cartãozinho de visita que a gente apresenta. Uma questão básica que também essa peça coloca para nós, e a peça nos fala do delírio da razão, é que as organizações não são lógicas como os computadores, as organizações são psicológicas. As organizações não reagem. A lógica que nós estudamos basicamente nos livros técnicos de administração, em que dois mais dois dá quatro. Dois mais dois, no mundo da psicologia das organizações, pode ser um, zero, vinte. Há um processo de sinergia negativa ou positiva. E que as pessoas, portanto, não reagem à objetividade que nós técnicos temos e buscamos. E o técnico, quando ele é só técnico no mundo do trabalho, no trabalho, no exercício das suas funções, na organização, ele se torna um técnico insensível. E pior do que um técnico puro, insensível, é pior do que um demagogo político irresponsável. Porque o técnico puro é um alienado com o poder. E esse técnico puro que só pensa na sua técnica, que mitifica a sua técnica, que a coloca como acima de tudo e de todos, como dono da verdade, ele acha que as organizações reagem ao que é lógico. Mas as organizações são psicológicas. E aí a gente aprende com o professor aqui na Moacir Bascos uma determinada técnica. E acha que aquilo é tão lógico, tão bonito, que a gente está na empresa e quer aplicar aquela técnica. E tenta uma vez, e tenta duas, e acaba o nosso projeto arquivado. E a gente fica zangado assim, esse chefe é um idiota. A gente fala sempre disso. A gente não percebeu que o nosso papel, muito quando a gente fala estrategista, é antecipar-se as reações daqueles que vão ser afetados por nossas decisões. Porque as organizações são elementos humanos. Não há organização. Há pessoas se relacionando com pessoas para a concepção de determinados objetivos. E as organizações se relacionam entre si através da hierarquia. Meus amigos, a organização é uma ficção jurídica. Se nós tirarmos aqui da Moacir Bascos, as pessoas, as pessoas que mandam em pessoas, para conseguir determinados objetivos, vamos ter apenas prédios. Vamos ter uma casa de castelo sem algo, sem espírito, sem sentido, sem vida. Então é preciso que a gente compreenda esse aspecto fundamental de pessoas se relacionando com pessoas. E aí, repito, as organizações não são lógicas, são psicológicas. A pior das cegueiras, ele nos fala também na peça, o novo precisa subir, destruir o velho para ficar em seu lugar. A frase não é essa, mas é o sentido da ideia, exatamente é essa. E no processo das organizações é assim, se existe uma lei na história, é a decadência. A gente quer prever a história, Marx fez todas as profecias, aquilo eram profecias, do que ia acontecer, acertou do diagnóstico e acertou das previsões. A única lei da história é a lei da decadência. As organizações também nascem, crescem e morrem. Como um organismo vivo, porque as pessoas que estão nela também nascem, crescem e morrem. Então, a gente se não compreender isso, a gente vai ter a cegueira da arrogância. Dizia o Antônio Vieira, que a pior das cegueiras é a cegueira da arrogância. O que o rei Lier teve? A cegueira da arrogância, exatamente. Aquela filha que falava a verdade, ele não conseguia ver. Ele via as outras duas, que o bajulavam, que mentiam, que eram hipócritas, que eram cínicas. O nosso Machado de Assis nos ensina que o cinismo é a sinceridade do canário. A gente acha que nós vamos atrair nas organizações todos os dias, a todos os momentos, a todas as horas. E se a gente nitificar a organização, organização, né? Ah, organizações felizes. Desculpa, eu acho que eu tô meio maluca assim. Organizações felizes. Organizações não sei o quê, falvadoras. Cascata. Não é isso. São pessoas se relacionando com pessoas e cada pessoa é diferente da outra, com os piores diferentes nos dedos das mãos. Como se a gente quisesse dar para a organização, todo mundo pensando igual, motivado todo mundo igual, todo mundo bonitinho, comportadinho, enquadradinho. Se for assim, vira seita. Uma seita de devoção ao trabalho. Uma seita de devoção ao trabalho que tem como propriedade principais os acionistas do mundo da empresa. E quando a gente diz é preciso encantar o cliente, nunca, né? O cliente trabalhou tanto para a empresa, os preços não baixam, né? Ficou mais caro. Eu não tô vendo como é que a gente trabalha para a empresa cada vez mais em todas as atividades que nós viagens da flor, através da máquina. Então, esse processo nos faz compreender. O que que faltou, basicamente, eu tava falando aqui do sinistro, né? Bom, depois que o Leléco falou, isso eu tenho falado a mãe, né? Essa frase, sempre lá. O Leléco falou ontem, mas como o Leléco falou ontem na novela, né? Politicamente correto as duas eram para ele ter, É o que é político, né? Correto, o que é correto na vez. Eu tô falando, isso é um praquê, né? Mas agora, quando o Leléco. Mas é exatamente isso. A hipocrisia é o vício da moda. E o vício na moda se transforma em virtude. No mundo das organizações, se nós não entendemos que estamos trabalhando com psicologia social, com antropologia, com conceito de cultura, né? com ciência política, com história, com trajetória, com valores, com conflitos entre grupos, nós vamos ficar achando, vamos entrar no delírio da razão. Exatamente o delírio da razão que contaminou Lía e que o fez não perceber com empatia as verdadeiras filhas que tinham. Em verdade, o gestor, o administrador, precisa ter empatia e não simpatia. Simpatia é outra questão. A gente não precisa amar e simpatizar com todas as pessoas com as quais trabalhamos, mas certamente precisamos respeitá-las. O amor, o afeto, a afetividade com as pessoas que nós trabalhamos, às vezes a pessoa gostosa para a gente tomar o chope, não é a pessoa com quem tiver sido a trabalhar. Eu sou de colegas assim, vocês também devem ter. São ótimos para o chope e muito ruins para o trabalho. porque faltou empatia. O que é empatia? O que me faz lembrar um poema, uma música muito bonita de muitos anos atrás, cantado pela Maria Botbetânia, que talvez defina bem que seja a empatia. Ela dizia assim, eu arrancarei os teus olhos, já que tivemos na peça os olhos, e tu arrancarás os meus olhos, e eu colocarei os teus olhos no lugar dos olhos meus, e tu colocarás os meus olhos no lugar dos olhos teus, e eu passarei a ver pelos teus olhos, e tu passarás a ver pelos olhos meus. Se não nos colocar no lugar do outro e perceber como ele percebe, e não como nós perceberíamos, se estivéssemos no lugar dele, nós não vamos conseguir entender a crise de sucessão nas organizações e o processo de liderança. É preciso a gente colocar como o outro vê. Em verdade, na maioria das vezes, a gente pensa assim, se eu fosse esse cara, eu estaria feliz ou sofrendo com isso ou com aquilo. Mas às vezes, ele está sentindo completamente diferente, porque a gente não quer a capacidade de se colocar na posição do outro e vê-lo como ele vê. É importante importantíssimo essa questão da empatia também em relação à questão das organizações. E finalmente, para concluir, a gente veja o seguinte, é muito comum, que o trânsito vai significar muito tarde também, porque eu fico falando toda a vida aqui. Mas olha bem, é fundamental um conceito também importante para nós, que é a questão de que muitos gestores querem transformar as suas organizações em um instrumento de sua felicidade pessoal. e esse instrumento de felicidade pessoal pode ser em dois caminhos, ou sucedendo a ele após a sua morte ou após a sua saída, ou extinguindo a sua organização com ele quando ele deixa de vestir, que muitas vezes é inconscientemente. Muitas vezes é inconscientemente. Quando a gente vê dramas específicos exatamente igual ao Reiria, hoje, nos jornais, e a gente sabe, por exemplo, um caso brasileiro dos supermercados de pão de açúcar, onde a briga dos irmãos e com a irmã criou a tomada do pão de açúcar pelo casinô, não sei bem, casinô ou casinô? Casinô. Casinô, pelo casinô. Vejam bem, por quê? Porque o conflito está aí. Quando a gente vê a casa na banha, no momento da inflação e não a minha briga em família fez com que o dono do jornal do esporte se esporroasse em plena inflação em que se comprava a prazo e se vendia à vista numa inflação de 2 mil por cento que a maioria das pessoas aqui são muito jovens nem conseguirão entender o que seja isso 2 mil por cento ao ano as organizações ganhavam pela aplicação do dinheiro não pelo que vendia os planos de saúde cresceram assim e agora estamos do jeito que estão os supermercados os governos construíam tudo era nessa questão da exploração da inflação a gente via isso e mesmo a crise para falar também de um jornalista importante no Brasil o dono que foi mais importante na época dele do que o próprio Roberto Marinho a Rede Globo que foi o grupo associado da Ficha Tobreira e que abriga em família até hoje tem mais de 40 anos que ele morreu até hoje a briga está aquilo foi destruído no condomínio associado no revista Cruzeiro a TV Tupi e a maior rede de rádio e televisões que existia de novo a família para não ficar só nos exemplos brasileiros não vou falar do Barão de Mauá e muito menos do Barão de Mauá do Nordeste chamado Delmiro Gouveia que é objeto de um filme novo também de discussão sobre a questão das repercussões da liderança e o Delmiro Gouveia foi o maior empresário na virada do século XIX e do século XX que construiu inclusive a primeira exploração da usina de Mauá Força numa época difícil numa época difícil mas durante a guerra da Primeira Guerra Mundial construiu um império e também briga em família acabou assassinado e o seu todo império jogado lá no Rio de São Francisco as máquinas todas e a cidade da pedra que era o melhor padrão de vida do Brasil no começo do século se transforma hoje no que é em Aladeira e veja até a crítica para não falar só dos brasileiros vamos falar da L'Oreal acho que tem até corta que tem fábrica aqui perto não é isso? não? essa indústria L'Oreal de Cosméticos que tem a sua sucessora a herdeira que é a velha matriarca Dona Eliane de Tempo brigando com a filha porque ela está namorando um fotógrafo que tem 50 anos menos que ela e a briga em família está abalando o império como um império poderoso francês da L'Oreal acho que aqui as moças conhecem esse produto cosmético não é? 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 a organização para depois dele mas às vezes o setor quer parar a sua organização na seguinte frase depois de mim o dilúvio falava Luiz XIV em verdade o diretor o presidente o gerente ele está querendo fazer da organização um clone de si próprio contaminar o DNA da organização inteiramente com o seu próprio DNA e fazer portanto a organização morrer mesmo que inconsciente depois dele quando não prepara a sucessão como faz uma sucessão da forma como o nosso rei lhe portanto com essas considerações eu gostaria de abrir aqui para alguma pergunta se for interesse e de novo reafirmar o propósito do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro de incentivar cada vez mais marceria com esse auditório do Fantástico sem a quinta não acervar e realizarmos outros eventos de outra natureza certamente com Chiquinha Rosada mas talvez você não falou do Mercador de Veneza gostaria de ver o Mercador de Veneza que está diretamente relacionado à questão da gestão como essa do Rei Lía e convidá-los a todos do dia 5 ao dia 7 de novembro temos um encontro brasileiro dos administradores e é extensivo para os estudantes de administração como eu sei que vai dar desconto em atividade acadêmica complementar a gente estimula a participação dos colegas estudantes professores profissionais aqui presentes na participação deste evento no EMBRA e o mais muito obrigado pela atenção e o mais muito obrigado e o mais muito obrigado Obrigado.